Queremos a resposta! Queremos a resposta! Queremos a resposta! Queremos a resposta! Olá, eu sou o Luzildo Santos, repórter do jornal Miriense Online. Hoje, novamente, eu estou retornando pela segunda vez na rodovia Capitão Asselindo Lobato, entre rodovia PA-151 e travessa Generalíssimo Deodoro, que é próximo aqui à chácara do Osvaldino. E a nossa equipe, hoje, novamente, foi acionada pelos moradores, eles que fizeram pela manhã, desta quarta-feira, do dia 5 de outubro, uma manifestação em frente à Câmara Municipal, reivindicando, cobrando melhorias, já que, até o momento, nada foi feito. E, nesse momento, eu vou conversar com os moradores que acionaram a nossa equipe de jornalismo. Estou aqui com a senhora Rosilda, novamente. E aí, senhora Rosilda, o que a senhora tem a dizer diante das nossas câmeras do Jornal Miriense? Pois não. Nós, como todo mundo já sabe, essa é uma das várias mobilizações que nós já fizemos. Então, nós tivemos a oportunidade, no mês passado, depois que o Jornal Miriense Online esteve na nossa rua, nós fomos na Câmara Municipal, pedimos a oportunidade, deram à tribuna para que nós falássemos o que nos doía. Nós falamos da situação da nossa rua, onde Toninho do Murutinga levantou e disse que ia dar a solução. Porém, passou-se um mês e nós não tivemos resposta. O que nós gostaríamos? Que viessem ver a nossa rua, que desse uma olhada, desse uma posição. E nós não tivemos essa conversa. Sentassem com os moradores e dissessem, se for para esperar, nós vamos esperar. Porém, nós esperamos um mês, nós não tivemos conversa, nós não tivemos resposta. E por esse motivo, nós resolvemos se mobilizar novamente. Porque, como nós falamos na reportagem, nós não vamos descansar enquanto a nossa rua não for solucionada. Então, como vocês estão vendo, a situação da nossa rua é crítica. Hoje, dois dias que não chove, está nessa situação. Mas, quando chove, nós ficamos em pleno inverno. Então, nós gostaríamos aqui, mais uma vez, convocar o poder público, convocar o prefeito, se for possível. O secretário de obra, que não ouviu hoje a população, simplesmente porque nós começamos a filmar. Então, nós filmamos por conta da segurança que nós temos que vão voltar. Então, se a pessoa tem vergonha de ser filmado, é porque a pessoa não tem compromisso com o povo. Então, nós precisamos de uma resposta e ser filmada, para que no dia nós possamos contar com aquela pessoa. Vou conversar com o morador aqui da rua, o senhor Osvaldino, que vai falar a respeito dessa situação. Olha, o que eu quero falar é o que a irmã Rosilda falou. É difícil a situação daqui. Eu tenho um investimento logo na frente, que é a Chácara Moraes, onde acontecem os maiores casamentos, os maiores aniversários da cidade aqui. E isso é uma se envergonhice, porque eu fiz um investimento de 6 milhões de reais e largaram a rua de mão. Quando a pessoa chega, dia 26 de julho, estava o pessoal do Lido, o pessoal do Formosa, tudo na minha chácara. E o que eles falavam para mim? Que bonita é a chácara. Mas o nosso prefeito não investe nada na rua. Essa rua é uma porcaria. O senhor tem tido prejuízo nos seus eventos e desse tipo assim? Muito prejuízo. Cai 30%, 40%. Por quê? Porque as pessoas não vão passar com um carro bom no meio desse lago. O que eles fazem? Eles rodam a estrada da vila e entram na minha chácara. E o pessoal daqui, que precisam, que essas ruas, eles precisam de sair para uma igreja. Eu já vi, sabe o que é acontecendo aqui? A pessoa tirar o sapato, botar na mão e ir calçar ali em cima da pista. E no inverno, seu Oswaldino, como é? No inverno isso aqui não dá para andar. Alaga tudo? Alaga tudo, fica alagado. Isso aqui fica cheio até lá. É horrível a situação desse pessoal aqui. É horrível. Eu peço, pelo amor de Deus, para vereadores, prefeitos, que olhem para isso, gente. Todas as outras ruas estão sendo alterradas. Que jogam menos um aterro para nós, passem um rolo. Para que as pessoas possam ir e vir. Todo mundo tem o direito de ir e vir. Todo mundo é direito de uma pessoa. E aqui não está sendo feito isso. Aqui as pessoas, eu fico triste em ouvir eles se queixarem para mim, porque não tenho condições de passar. Quem é daqui não passa para cá. Quem é daqui não passa para cá. Tem que ir rodar e pegar aquela rua da chácara e ir embora. Então, é o que eu tenho para falar. Pelo amor de Deus, autoridade. Olhe para a Celino. Ela precisa ser... E me parece, no ver, que esta rua já foi asfaltada. Em documentação, esta rua está asfaltada. Tá? Mas foi desviado o asfalto daqui. Vou conversar com o morador Wala. O que você tem a dizer a respeito da locomoção aqui? Bem, a gente vê, por essa questão da rua, ela possui essa grande quantidade de água aí. E os nossos estudantes têm dificuldade de se locomover por essa... Como vocês estão vendo aí, por esses buracos aí. A gente tem pessoas também aqui nessa rua que são portadores de necessidade especial. Tem dificuldade de se locomover. E agora, imagine só, né? A gente olhando aí, uma rua que... Eu ouvi falar que já foi asfaltada no papel, contudo, continua assim, né? Estou aqui com o vereador Irmão Nenca. Vereador, diante de toda essa denúncia aqui dos moradores, qual o seu posicionamento diante de tudo isso? Primeiro, lamentar a falta de respeito com nossos moradores. Não só dessa rua, mas de tantas outras. Mas nós queremos falar aqui da Celino Lobato, que está realmente abandonada. Então, nós queremos pedir carecidamente, com todo o respeito e carinho que a gente tem pelas pessoas, para o nosso prefeito, para que ele possa realmente dar dignidade a esses moradores. No entanto, também eles são contribuintes com seus impostos. E tenham que ter a sua dignidade de ir e vir. Existem pessoas aqui que não têm condições de se locomover nessa rua aqui, trafegar nessa rua. Então, eu peço carecidamente, e a partir de hoje, nós estamos conversando com a comunidade, os moradores daqui, dessa localidade, e também com o Jornal Miriense, que é um ato importante que tem ajudado este município. Nós vamos dar oito dias para que o prefeito, ele tome o posicionamento e diga para nós, para a comunidade, realmente, quando começa, se até quarta-feira, próxima quarta-feira, nós não tivermos uma resposta, nós iremos convidar toda a comunidade presente e as demais, os demais moradores que fazem parte dessa rua. E nós vamos estar 15 horas na frente da prefeitura, fazendo uma grande manifestação e mostrando a indignidade, não só nossa, mas de todos os moradores que precisam. Então, eu não quero que isso venha a acontecer. Para mim, já é uma vergonha que nós estejamos, como os políticos, se debatendo, que eu quero que o serviço funcione. Então, para que isso não venha a acontecer, mande o seu secretário, venha reunir com a comunidade e diga quando começa esta obra que é tão carente nesse lugar. Legenda Adriana Zanotto